O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto divulgou esta semana uma nota de repúdio aos órgãos de imprensa que tem noticiado a eficácia na adoção de protocolo precoce no tratamento de pacientes com suspeita da Covid-19 em várias cidades. Vamos acompanhar agora alguns pontos dessa nota que é assinada por vários profissionais do HC. Vimos a público manifestar nosso repúdio às insinuações expressadas por certos órgãos de imprensa e nas mídias sociais no sentido de que estaria ocorrendo irresponsabilidade dos serviços públicos de saúde pela não adoção dos chamados kits Covid. Cumpre esclarecer que estas opiniões não têm embasamento científico robusto, tendo sido refutadas por estudos bem recentes, além da falta de qualquer suporte científico à utilização desses medicamentos que justificassem a sua distribuição para a população. Os benefícios apregoados em algumas cidades não resistem minimamente a uma comparação objetiva de indicadores epidemiológicos da Covid-19 com outras cidades de população similar que não os utilizam. Que fique claro, portanto, que esse tipo de informação é altamente danosa à comunidade e produz um enorme desserviço aos esforços das instituições de saúde comprometidas com o bem-estar da comunidade e com o combate à grave pandemia pela qual passamos. A insistência em transmitir ao público estas falsas informações constitui grave responsabilidade por parte dos criadores desses conteúdos e de alguns órgãos da imprensa, posto que levam a opinião pública a acreditar em soluções pretenciosamente milagrosas. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar agora com o doutor Benedito Carlos Maciel, superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Doutor, desde já, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui. Doutor, no documento enviado, vocês destacam a insistência de alguns órgãos de imprensa em transmitir ao público falsas informações. O senhor poderia pontuar, por favor, essas falsas informações, doutor? Bom, eu acho que é... Boa tarde, primeiro e somente agradeço o convite. É importante pontuar que nós estamos tratando de uma pandemia que é potencialmente muito grave por uma parcela não muito grande daqueles que são acometidos. Se nós considerarmos que 85% ou mais das pessoas que eventualmente são acometidas, elas não têm alterações funcionais significativas e os outros 15%, uma parte deles fazem tratamento em enfermarias e outros necessitam terapia intensiva e desses uma porção significativa vão a óbito, nós temos que considerar que essa pandemia é uma doença recente, ela está há pouco tempo, não mais que seis, sete meses, assolando o mundo todo e, portanto, as formas de tratamento vêm sendo descobertas progressivamente ao longo desse tempo. Obviamente, nesse período, aquelas atitudes que normalmente são consideradas efetivas para minimizar os riscos da pandemia são o distanciamento social, a higiene de mãos constante, o uso de máscaras e a gente tem observado que de tempos para cá tem aparecido vários tipos de tratamentos que poderiam prevenir a doença. E esses tratamentos, infelizmente, eles não têm uma sustentação científica adequada. A gente respeita o direito do médico de prescrever aquilo que ele acha na sua consciência, assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Mas, nós temos sido acusados de não utilizar esses tratamentos para poder ajudar a população a superar essas dificuldades. E, evidentemente, como essas acusações têm se repetido com uma certa frequência, nós achamos por bem, então, nos posicionar mostrando que a nossa atuação é uma atuação puramente baseada nos dados científicos disponíveis. Dados esses, que devem ser ressaltados, eles vêm mudando ao longo do tempo. Se você olhar lá no começo da pandemia, internacionalmente, várias dessas dedicações foram utilizadas. Mas, à medida que os estudos foram feitos com maior rigor científico, várias delas deixaram de demonstrar eficácia. Por isso, é que a gente defende a ciência com a nossa orientação para poder utilizar os medicamentos e os tratamentos adequados nessa pandemia. Doutor, mas qual é a inverdade, a mentira que vocês querem dizer aí nessa nota? Não, a inverdade é dizer, por exemplo, que hidroxicloroquina, que azitomicina, que nitoxamida e vermictina são protetores, por exemplo, contra a Covid-19. Não existe sustentação, ozônio, por exemplo, como tem sido dito mais recentemente, não existe base científica para se afirmar isso. Isso pode levar a população a acreditar que, usando esse tipo de medicação, ele estaria liberado de evitar aglomerações, de distanciamento social, de não usar máscara e não fazer a higiene correta das mãos com frequência. Doutor, no dia 30 de abril, eu fiz uma reportagem aqui na Unidade de Emergência do HC, alta de um paciente, ele ficou 19 dias internado na UTI. O médico Carlos Henrique Miranda, que é o coordenador da Unidade de Emergência, confirmou em entrevista à imprensa que o paciente fez uso de um protocolo. Eu convido o senhor e o telespectador também a ouvir o que disse o médico. Vamos lá. Ele chegou a fazer o protocolo do nosso hospital, ele inclui aí a cloroquina, a azitomicina, então ele inclui esses medicamentos, sim. Doutor Benedito, o hospital adotou ou não adotou o protocolo com esses medicamentos? Se você entrar no site do hospital e observar lá, o protocolo do HC, ele mudou ao longo do tempo, desde o início, eu disse para você, a cloroquina e a azitomicina, elas foram usadas no mundo inteiro, no início da fase da pandemia, até que os estudos mais recentes mostraram que eram não eficazes. Não só mostraram como não eram eficazes, como um dado que foi publicado recentemente, um estudo envolvendo 11 estudos publicados no mundo inteiro, mostraram que a utilização de astradogas dava maior tempo de permanência em UTI, maior risco de ventilação mecânica, maior risco de eventos adversos graves, como arritmia ventricular, parada cardiorrespiratória e morte. E nenhum benefício quanto ao aspecto radiológico. Então, as coisas são dinâmicas, é uma doença muito nova. Esses protocolos, se você entrar no site do HC, você vai ver que esses protocolos foram mudando. Algumas coisas foram incorporadas e outras foram retiradas. Inclusive, essa que você acabou de mencionar aí. Doutor, só que estudos mais recentes, inclusive essa nota nós enviamos para os médicos que participaram e têm participado aqui no Jornal da Clube com a gente, e muitos afirmam que os estudos mais recentes mostram que o uso do protocolo no tratamento precoce do paciente tem sim uma efetividade, inclusive na redução de mortalidades de pacientes já internados. Doutor, Antony Wong chega a falar aqui de um estudo de Michigan, também fala de um estudo, também norte-americano, que apontou uma queda na mortalidade em seis vezes em países que adotaram a hidroxicloroquina. Vocês têm um estudo, como é que você vê essa situação de usar esses medicamentos quando o paciente acabou de descobrir que tem Covid e não esperar ele agravar, internar e tudo mais? Olha aqui, a publicação da data de hoje no Diário Oficial de uma deliberação da Comissão Intergestores Bipartídico do Estado de São Paulo, que é composta por membros da Secretaria da Saúde e secretários de saúde de vários municípios do Estado de São Paulo. Não recomenda esse tipo de medicação em nenhuma fase, seja caso leve, moderado ou grave. E eles aqui apresentam vários estudos, inclusive uma revisão sistemática do Núcleo de Avaliação e Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês, em acordo com a Disciplina de Economia e Gestão de Saúde da Unifesp, mostrando o resultado compilado de 11 estudos no mundo inteiro, chegando a essa conclusão. Essa posição, ela é uma posição da Secretaria, do Sírio-Libanês, do Einstein, de vários outros órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, que interrompeu todos os estudos envolvendo hidroxicloroquina, a Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, o FDA americano, a Agência Europeia para Medicamentos, todos esses órgãos, todos esses órgãos contestam o uso dessas drogas. Doutor, o senhor citou efeitos colaterais, o uso dessas drogas, porque os estudos têm mostrado uma ineficiência. Mas o doutor, ouvido aqui também por nós, vários dos médicos que nós conversamos, ele chega a dizer que é uma droga hidroxicloroquina, usada há mais de 60 anos no tratamento contra a malária, até grávidas usaram, né, mais recentemente agora por conta do Zika. É uma droga que oferece realmente grandes riscos, doutor? Veja bem, se você considerar toda a população que utiliza, os riscos não acometem a maioria, mas eles existem. Se você considerar que você está dando uma droga cuja efetividade o próprio ministério, quando recomenda, reconhece que não está comprovada, você está assumindo um risco, porque uma parcela das pessoas, se você der isso para uma margem grande de pessoas, você pode, em uma parcela pequena, levar o paciente a riscos de arritmias graves e óbito. Eu vou dar um dado para você, essa, a própria recomendação que é feita pelo Ministério da Saúde, quando ela recomenda para pacientes na fase precoce, ela explicita a necessidade de confirmação laboratorial e radiológica dos casos de COVID, com diversos exames. eletrocardiograma no primeiro, terceiro e quinto dia de tratamento. A minha pergunta para você, isso é factível? A pessoa que está tomando pode fazer isso? Se você olhar na imprensa, o presidente Jair Bolsonaro, que é um defensor dessa terapêutica, o tempo que ele tomou, ele fazia dois eletrocardiogramas por dia. Quantos brasileiros têm condição de fazer dois eletrocardiogramas por dia? Por quê? Porque essa droga, ela aumenta uma unidade chamada QTC, e quando esse QTC aumenta, o risco de arritmia aumenta muito. Então, algumas pessoas não têm essa ação, outras têm. Como você vai saber quem vai ter? Então, você tomar isso é um risco, sim, mesmo acometendo uma parcela pequena da população, sendo que você sabe que você dá dano uma coisa que a efetividade não é comprovada. Doutor Benedito, o médico Ricardo Zimmermann, ele enviou o seguinte questionamento aqui para nós e que pediu que a gente pontuasse aqui. Não seria um indício válido, doutor, o fato de Belém ter distribuído mais de 50 mil kits e não ter registrado nenhum caso cardíaco grave diante desse levantamento feito lá? Olha, veja bem, estudos clínicos, eles têm regras muito bem definidas. Você tem níveis diferentes de qualidade em estudos clínicos. Estudos clínicos mais reconhecidos, eles são feitos de forma aleatória, você dando uma droga para um, um placebo para outro, comparando isso de forma cega para você saber se há efetividade. Esse tipo de informação, sem uma base bem definida de um protocolo, um protocolo que seja comparável, que seja publicado numa revista, que seja analisada por pares, é algo muito difícil de você validar. Eu vou dar um exemplo para você, porque a cidade de Porto Feliz, ela tem sido citada como um exemplo, porque há muitos meses, desde o começo, ela vem utilizando precocemente esses kits. E vou comparar ela com uma cidade que tem uma população muito parecida. Porto Feliz tem 53.098 habitantes, Artur Nogueira, 54.408. E eu vou usar como referência índices correlacionados com a população. Então, se você olhar em Artur Nogueira, você tem 800 que não usa, Artur Nogueira não usa kit, 829 casos por 100 mil habitantes. Porto Feliz tem 1.887 por 100 mil habitantes. O número de mortes por 100 mil habitantes de Artur Nogueira é 11 mortes por 100 mil habitantes. Em Porto Feliz, é 20 mortes por 100 mil habitantes. Eu esperaria o contrário, se o kit estivesse funcionando. Doutor, o senhor citou aí algumas cidades. Nós também trouxemos aqui vários exemplos de cidades que adotaram o tratamento precoce, como Belém do Pará, Porto Seguro, Trindade em Goiás, Porto União, Itajaí, Santa Catarina, até Sertãozinho aqui na nossa região. Essas experiências não têm que ser levadas em consideração, doutor? Eu tenho o dado de Itajaí aqui. O dado tem que ser corrigido pela população. O dado tem que ser corrigido pela população. Quando você coloca Itajaí, Sertãozinho está usando há pouco tempo. Os dados de Sertãozinho, eles não são muito diferentes dos dados de Ribeirão Preto, se você for olhar. Itajaí, ele tem, só para você ter uma ideia, tem 57 mortes por 100 mil habitantes, enquanto que, por exemplo, Foz do Iguaçu, que não usa kit, tem 16 mortes por 100 mil habitantes. Está certo? Itajaí já faz dois meses que está usando. Em termos de incidência, também é uma incidência bastante elevada. Doutor, mas Itajaí começou a usar o protocolo depois que já estava colapsado praticamente, né? Não, mas faz dois meses que eles estão usando já. Eu esperaria, eu tenho um crescimento, um crescimento de, por exemplo, Porto Feliz cresceu 49% nos últimos 15 dias o número de casos. Eu esperaria que se funciona, você não tem um crescimento desse Porto. Ribeirão e Sertãozinho subiram 36%, 37%. Está certo? Então, você tem que olhar o conjunto. Além do que, nós temos que olhar um dado que nem sempre é considerado, porque a doença, ela tem muito a ver com aglomeração. Então, a densidade populacional é importante. Se você pegar a densidade populacional de Sertãozinho, ela é 273 habitantes por quilômetro quadrado. A de Ribeirão Preto é 928, três vezes e meia maior. Se você pegar, por exemplo, a densidade de Porto Feliz, ela é 87, a de Artur Nogueira é 248. É maior, mas tem resultados melhores. Então, essas coisas têm que ser vistos com muito cuidado. A forma como elas são, precisa ser comparada de uma maneira bastante efetiva. Doutor, um levantamento aqui em Ribeirão recente mostra que, feito em julho, pelo Jornal da Clube, quase 70% das mortes ocorreram na rede pública de saúde, ante 19,2% nos hospitais particulares, muitos hospitais adotando esse protocolo de tratamento precoce. Isso não deve ser levado em consideração? Olha, precisa ser olhado com muito cuidado isso. Os nossos dados não são desse porte. Nós temos acompanhado os nossos dados de mortalidade do HC. Eles são comparados aos melhores hospitais privados do Brasil, que são os melhores hospitais internacionais. Então, eu desconheço esse número, não posso responder para você, mas eu posso garantir para você que o número de casos mais graves que vão para o serviço público e não para o serviço privado. Muitas vezes, os pacientes são colocados em terapia intensiva num serviço privado e, às vezes, esse mesmo paciente é acompanhado num serviço público numa enfermaria. Depende da gravidade do caso. Então, é difícil você fazer essa comparação. Eu não tenho esse dado, eu não disponho. Tá certo, doutor. Esses dados foram retirados do próprio portal da Prefeitura, do próprio boletim que a Prefeitura emite diariamente. Doutor Benedito Carlos Maciel, superintendente do HC, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Só frisar mais uma vez que o sistema clube sempre preza pela informação verdadeira, que a gente não faz falso jornalismo e sempre que a gente ouviu aqui, a gente ouviu médicos que estão também embasados nas suas pesquisas. Muito obrigado, doutor. De nada.